Olá, povo lindo do meu coração! Tudo bem com você, meu povo? Tudo ok? Tudo mara? Jolinha bacana? Pensamento positivo? Firme aí na fé? É isso, meu povo, que tem que ser! Mas vamos que vamos que quero convidar você, menina, menino, para fazer um detox aí no couro cabeludo, uma limpeza profunda, acelerar o crescimento do cabelo, tirar a oleosidade, menina! Com a gila verde, que é apropriada, meu povo, para tirar a oleosidade do couro cabeludo, o cabelo de Fran é muito oleoso, viu, meu povo? O cabelo é muito oleoso, eu tenho feito esse tratamento, que tem me ajudado bastante, certo? Antes eu lavava meu cabelo, no mesmo dia já ficava oleoso, agora ele consegue durar até 3 dias aí, certo? E fica bacana, Jolinha, o couro cabeludo, porque a maioria do povo é assim, tem a raiz oleosa como eu, e as pontas ressecadas, ponta seca, é tudo que a gente não quer, não gosta, meu povo, olha pra aqui, a gila verde, ó! Vamos fazer aqui o tratamento, você compra um pacote aqui, menina! Dá uns 3, 4 reais aí, você compra as gramas aí, coloquei nesse potinho aqui, meu povo lindo! E vamos que vamos que o negócio tá ficando joinha bacana, acelerando o crescimento do meu cabelo, meu povo! Que maravilha, fazendo aquela limpeza profunda, que outro shampoo normal não faz, meu povo! Aqui é como se fosse um shampoo anti-resíduo, certo? Só que aqui a gente coloca no couro cabeludo, não deixa pegar do meio pras pontas, certo? Eu vou até ensinar a vocês, depois que eu aplicar aqui, colocar um creme aí, que vai ficar um pré-shampoo, porque depois nós vamos lavar o nosso cabelo com shampoo, então eu vou explicar passo a passo, certo? Vamos lá e preparar, que eu vou explicar depois pra vocês, e vou explicando os benefícios que essa maravilha proporciona para o nosso couro cabeludo. Eu dou aqui a cumbuca de frango, meu povo, vou colocar aqui, meu povo lindo, duas colheres, duas colheres de sopa. Você pega essa aqui é plástica, esse plástico é melhor. Eu coloco aí duas colheres de sopa, que vai dar pro nosso couro cabeludo. Meu povo lindo! E eu vou dizer pra vocês, tem que colocar, fazer essa mistura com ou soro fisiológico, ou água filtrada, ou então fervida, moleque, é a que eu tô fazendo, fervi a água, deixei esfriar e vou misturar, certo? E tem que ser um couro cabeludo, meu povo, a gente vai fazendo uma mistura, vai jogando, certo? Não deixa ficar muito molho aí não, vai ficando uma consistência boazinha, certo? Pra não ficar nem rala e nem dura, certo, meu povo lindo? Eu acho que o frango já jogou muito aqui, já jogou muita água, moleque. Aí se ficar muito rala, você vem de novo e bota mais um pouquinho, meu povo. Pra não ficar escorrendo na hora da aplicação, não é verdade? Olha essa consistência aqui, eu acho que tá ficando boa. Tá ficando boa, olha aqui, meu povo, ó, ó, olha. Aí você vai fazer com pincel, pegar um pincelzinho pra não ficar escorrendo demais, certo? Porque, faça rápido aí também, porque ele vai endurecendo. Mulher, vou falar os benefícios, é coisa boa, né? Se você chegou agora, não é inscrito no meu canal, se inscreva, que gosta desse tipo de conteúdo, mulher. Ô, menina, menino, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like, não. Me ajude na divulgação do vídeo, o povo que tá com a raiz oleosa. Chama aí esse povo e me siga também no Instagram, olha a consistência. Eu acho que aqui tá bom, eu acho que aqui tá bom, não vai ficar escorrendo, não. Vamos tentar, vamos fazer. Tenho feito aí uns três, quatro meses, vai com pincel. E é o que tem me ajudado, que tem ficado aí a raiz bacana, joinha. Pega aqui, não tem segredo, não. Meu povo, vou falar pra vocês, certo? Ó, vamos colocar aqui pro negócio ficar mais organizado, pegar limpa justa. E aí a gente vai colocar depois, certo? Vamos preparar, vamos botar aí na raiz, na raiz. Não deixa pegar muito nas pontas, não. Porque a gente depois vai botar um creme, tipo um pré-shampoo, pra ele aí fazer o tratamento. Certo? Porque, meu povo, vou dizer pra vocês. Funciona aí, certo? Essa argila verde, como para desintoxicar o couro cabeludo. É coisa boa, meu povo. Desintoxicação aí do couro cabeludo. É como se você estivesse fazendo, como eu falei. Como se você estivesse usando aí um shampoo anti-resíduo que faz aquela limpeza profunda. Só no couro cabeludo, meu povo. Não bota aí nas pontas, não. Porque a gente quer tirar oleosidade. De ponta não tem oleosidade, certo? Sempre para tratar aí oleosidade. Funciona aí, coisa maravilhosa. Meu povo lindo, isso é ótimo. Certo? Também para quem faz aí academia. Muitas pessoas que fazem academia aí, meu povo. Certo? Que faz a caminhada, que soa bastante. E que lava o cabelo direto, quase todo dia. E o negócio aí, mesmo assim, ainda não adianta nada. Tem gente que lava aí, não adianta nada. Porque não faz aí uma limpeza profunda. Certo? Eu uso a cada 15 dias. Meu povo, se você quiser usar a cada 30 dias também, você fica aí à vontade. Certo, meu povo, menino? O negócio não é fácil, não. Mas a gente vai, vamos que vamos. O que a gente quer é tratar. Acelera o crescimento do cabelo, meu povo lindo. Tira as impurezas aí. Equilibra o pH do couro cabeludo. Certo? Equilibra o pH do couro cabeludo. É coisa boa. Faz aquela limpeza profunda, menina. Coisa maravilhosa. E tira aquela coisa que fica nagrejando. Eita! A gente lava o cabelo. Nem parece que lavou. Eu não gosto, não. Eu gosto de um cabelo todo lavadinho. Aqui a raiz, com aquele balanço. Eu gosto da raiz, com balanço. E aqui é bom, esse tratamento aqui, porque a gente vai, ó, dosando aqui, meu povo lindo, né? Porque é um shampoo mesmo, anti-resíduo. O shampoo, vamos que vai pro outro lado. Olha, o shampoo anti-resíduo, ele, ele vai no cabelo todo, né? Vai no cabelo todo. E aqui não. Aqui a gente vai e faz o tratamento só na raiz. Vou ficar 20 minutos, meu povo. É coisa boa. Você já conhece? Você já faz aí na sua casa? Tá acelerando o crescimento do cabelo de frango, meu povo. Que maravilha. Tá equilibrando o pH. pH pra acelerar o crescimento. É uma maravilha. Meu povo, você já conhece a gila verde? É essa daqui que você tem que fazer, viu? Essa gila aqui que tira oleosidade do cabelo. Regula aí bastante. Maravilha das maravilhas, meu povo. Bora, menina. Pega essa gila verde aí, mulher. Pega, menina, essa gila verde. Como é que tá o cabelo aí? Como é que tá o crescimento aí? Não tá, não? Crescendo aí? Bora fazer tratamento com frango, menina? Bora? Bora fazer. Pesquisa aí pra você ver como um negócio trinca de bom. Não deixa pegar nas pontas, não, meu povo. Não deixa, não. Porque as pontas aí, nossas pontas aí, a gente sabe, certo? Que são ressecadas. O que é aqui oleosa é a raiz, certo? Então, o que a gente precisa tratar é a raiz. Pronto. A gente tá terminando aqui, essa etapa aqui, de colocar a gila. Tanto trata, meu povo, não serve pra uma coisa só, não. É coisa boa. Tanto trata aí o couro cabeludo. Regula o pH. O crescimento do cabelo. Tudo de bom. Quem é que não quer? Quem é que não quer aí, meu povo? Eu tava procurando um tratamento e eu consegui esse tratamento. Pronto, meu povo lindo. Aí vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que a Fran falou? A gente pega agora aqui, ó. Foi com água que eu fervi, umedeci o couro cabeludo. Com couro cabeludo umedecido pra gente começar a aplicar a argila. Certo, meu povo? E aí, meu povo lindo, pega um creme aí. Eu tenho esse aqui. Eu tenho esse aqui. Eu pego, né? Da Novex que eu gosto de fazer aí. Esse é de... Aqui, ó. Meu povo, de abacate. Óleo de abacate, que é vegetal. Então, aí eu venho aqui, ó. E coloco. Faço logo um tratamento só. Certo? Porque como a gente não quer que a argila receba. E se cair alguma coisa na pontinha, pronto. Não vai ter efeito. Porque você vai colocar aí uma hidratação, um creme. Pra tratar. Enquanto você fica aqui, 20 minutos eu vou ficar. Certo? Então, ele já vai tratando as nossas pontas. Certo, meu povo lindo? Vai tratando porque ele fica, já forma um pré-xampu. Aqui, tira a oleosidade da raiz. Aqui, trata também as pontas com o creme. Porque a gente vai fazer um pré-xampu. Porque a gente vai lavar depois que eu ficar 20 minutos aqui. Eu vou lavar duas vezes com o xampu. Você faz com o cabelo normal. Tratamento aqui, sem lavar. Porque nós vamos lavar. Deixa a água escorrer bastante. Tirar bastante. Essa argila. Depois que a gente lava duas vezes com o xampu. Condiciona. E ficou o tratamento bacana. Jornalho maravilhoso. Daqui a pouco, Fran volta. Volta. Peraí, meu povo. Voltei, meu povo. De cabelo lavado. Com esses detox maravilhosos. Meu povo lindo. Olha pra aí. Aguenta mais aí 15 dias aí. Lembrando bem que eu já tenho uns 3, 4 meses fazendo. Certo, meu povo lindo? E aí, agora, eu vou fazer mais uma vez. Certo? De 15 dias. Esperar mais 15 dias pra fazer mais uma vez. Certo? Porque eu tô fazendo de 15 em 15. E depois eu vou, agora, começar a fazer esse tratamento de 30 em 30 dias. Certo, meu povo lindo? Você que quer aí um cabelo aí. Um crescimento de cabelo. Porque o que impede aí é oleosidade. Certo? Temos que fazer uma desintoxicação no cabelo. Certo? Fazer a limpeza profunda no couro cabeludo. Seu cabelo aí, como é que tá? Menina, menino. Não cresce? Não tem crescimento. Meu cabelo de frota tá crescendo. Cabelo de frota tá crescendo. Meu povo lindo. Tá crescendo com balanço. Com brilho. Sem ter oleosidade aí no couro cabeludo. Uma maravilha. Eu tava precisando de um tratamento. Eu quero dizer pra vocês. Certo? Eu fiz o seguinte, meu povo. Coloquei aí, né? Como vocês viram. Fiquei 20 minutos. Não coloco sacola. Não coloco nada. Lavei bastante água. Baixei pra tirar bastante a argila do cabelo. Depois lavei duas vezes com o shampoo. Condicionei. E o cabelo tá pronto. E esse tratamento que eu tô falando. Que eu fiz aqui. Passa a passo pra vocês. Meu povo lindo. É tratamento de salão chique. Que salão dos melhores da vida por aí. Se você procurar, eu sei. Porque eu já fui, já fiz. Eu sei que é caro. E uma coisa aí, custo-benefício aí. Você pode fazer em paz. Eu passo a dica mesmo. Eu trago pra vocês mesmo. Eu trago pra vocês mesmo. Coisa boa. Coisa maravilhosa. Acelera o crescimento do cabelo. É aí. Diminui também. Tira as impurezas. Diminui a oleosidade. Tira a oleosidade do couro cabeludo. Certo, meu povo? E equilibra o pH do nosso couro cabeludo. E é tudo que a gente ama. Tudo que a gente gosta. E aqui fica mais um vídeo, meu povo. Se eu pude ajudar vocês. Se eu ajudei vocês. Certo? Eu fico, assim, muito feliz. Fica mais um vídeo com muito amor e carinho pra todos vocês. Desse detox maravilhoso com essa argila verde, meu povo. E eu deixo também aquele beijão no coração de todos. E até a próxima vida. Tchau, tchau. Tchau.